E se eu postar e ninguém reportar? É bom Dá bom Ele voltou pro fio e posta Pica a boca Me fudia Tô mando para o next fire Não Não Ai Todo mundo tecado Todo mundo tecado Como assim cara Embaixo tu Bob Bob Nossa mano boa Caralho Nice call Peste Hahahaha Esquerda Ball aberto Chocou muito Chocou muito Xiiiis Só isso relaxa Toma trouxa Toma Toma Caralho Porra meu irmão Tá me tirando? Nossa meu pulso tá inchado pra caralho velho Eu não preciso mais de AK Só preciso de uma Digo agora Tanto a esquerda Tanto a esquerda Se funciona cara eu to muito pro nesse jogo Serio Flashbang out Queria ser um caroço Um round de CS é dois minutos? Um minuto e meio? Nossa cara eu to só no HS Só no HS Só no HS Eu to muito cheatado mano Noventa e oito Noventa e oito Cheeeeee Só no HS pai Oh To muito cheatado Chiiiiiiiis Esse cara ta morto Chiiiiiiis Aí tem que dar essa animação pica Imaginação né Da desigual Uma, uma Reto peritual pegando missão completa E aí Matei o cara cego Sou muito pro Sou muito bom cara Toma filha da puta E aí Palácio tem, palácio tem Palácio tem AWP Hum, que bala AWP de graça aqui Palácio tem Caralho, como você morreu? Tchau 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 Ah não, cara. Tá um tiro, tá um tiro. Confia. Ah, morri. Caralho. Competível, cara. Boa. Dá ligado. Toma. Ele tava um tiro, pô. Certeza. Aê, pô. Seus ruins. Tá um tiro. Ele tomou duas na cara e é uma rajada, cara. Ah, filha de uma puta. Ah, entendi. Ah não. Aí foda, cara. O cara me dá dano de queda, bicho. Também com essa merda. Não é possível, meu filho. Eu não sabia dessa porra, bicho. Nossa, eu sou o mestre de counter a nave, cero. É só um, só. É um? É, acho que é. Aquele tá fudido, tá? Pelo menos eu só tô vendo um aqui. Pegou a nave de novo, só. Que bosta. Nossa, é muito ruim o cara. Desce mais um box aqui, pô. Tá bom, só um. Ele caiu meu jump. Quebrei. Ih, leão, peraí. Me segurando pra caralho. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Ali. Eu tô cuidando desse outro cara aqui, que ele tá só aqui embaixo. O cara só constrói de madeira, os caras tão ruins pra caralho. Tá no caminho. Tá no caminho aqui embaixo agora. Ali. Aqui, leão. Tem bolinha, bolinha, bolinha. 33 Quebrado, quebrado, quebrado Vou descer um Rick na vida Andaram A storm acontece se mover agora storm Em cima da gente, em cima da gente Deitado Boa Lá Tereceu um pouco? Não Não, não, não Vou ficar sem material Eu tenho bastante Vou te dropar Agora não, agora não Vem pra cá, vem pra cá Dropa aí, dropa aí Ó Vai, vai, vai Não, não Não, não Vou ficar mal Ligo, morto, 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 morto Nossa, mano Pampada na mesma hora Caralho Caralho Recorração Amém Amém Amém